Boa noite, Eduardo. Boa noite. Tudo bem? Eu tô bem e vocês? Estamos bem, estamos vivos, isso que importa? Ah, se já estamos vivos, já é, já estamos no lucro. Com certeza. Eduardo, muito obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente mais uma vez. Imagina. É muito feliz em te receber. É uma honra para mim poder participar. Muito obrigado pelo convite. Então vamos lá. O desfile da Tatuapé que vai reprisar na Globo hoje é o de 2018, o bicampeonato de vocês. E a Tatuapé vinha de um campeonato que foi muito merecido, muito comentado. As pessoas vibraram com aquele carnaval de 2017, aí chegou 2018. Primeira coisa que eu quero saber de você é se houve uma preparação diferente para aquele carnaval e para a luta do bicampeonato, ou se a preparação e o bicampeonato chegou de uma maneira natural, sem que vocês fizessem um esforço a mais para isso. Não, na verdade, o esforço acontece todo ano, até quando a gente não ganha, até quando a gente não consegue traduzir o nosso trabalho no resultado do título, há um esforço muito grande, sempre aconteceu um esforço muito grande. E desde 2013, quando a gente, na verdade, até antes, né? Porque para chegar no grupo especial, há um esforço muito grande também, há um planejamento muito grande. E desde 2012, quando a gente subiu do acesso para o grupo especial, que a gente vinha repensando a nossa escola, a gente vinha planejando o que a gente queria ser no futuro, que rumo a gente queria dar para o tatuapé. A gente estava recém chegando no grupo especial e o nosso desejo era nunca mais sair dali, né? Nunca mais sair do grupo especial. Então, a gente começou um trabalho voltado para isso, um trabalho que a gente, até, na nossa avaliação, a gente começou até a colher alguns frutos disso que a gente tinha planejado, do trabalho que a gente empreendeu, talvez até um pouco antes do que a gente imaginava. Então, foi uma coisa não só muito planejada, como também um esforço muito grande para a gente fazer com que o nosso planejamento surtisse efeito, né? A gente veio... O nosso objetivo em 2013 era simplesmente ficar no grupo especial. Abrimos o carnaval de sexta-feira, primeira escola a destilar, com um histórico pesadíssimo contra nós, porque nos últimos oito carnavais, todas as escolas que abriram o destino de sexta-feira voltaram para o grupo de acesso. A gente tinha esse peso no nosso destino, na nossa responsabilidade e trabalhamos muito para que isso não acontecesse. Graças a Deus, isso não aconteceu. A gente conseguiu permanecer no especial e, de lá para cá, a gente começou a empreender um ritmo para... Primeiro, era a gente começar a ser uma escola ali do meio da tabela, né? Uma escola que tinha que se posicionar como uma escola do grupo especial, porque a gente até então não era, né? Porque você subir para o grupo especial não significa que você é uma escola de especial. Você só pode se considerar do especial quando você permanece nele, né? Então, a gente tinha esse objetivo, né? O nosso plano era continuar lá. E a gente conseguiu continuar. No ano de São Jorge, a gente teve um destino espetacular que nos deu a sexta colocação. Aí veio o carnaval seguinte do ouro, onde a gente já tinha o objetivo de ser... De que esse destino fosse o primeiro destino do Tatuapé a nos levar ao destino das campeãs. E trabalhamos muito para isso e iríamos conseguir esse objetivo, não fosse um erro que a escola cometeu no final do desfile, que custou uma penalidade grande para nós. Mas foi um desfile tão bom e tão exuberante, que mesmo entrando na apuração com um ponto e um décimo a menos, a gente conseguiu permanecer no grupo especial. Que é uma grande coisa, né? Porque é um ponto... Sem dúvida nenhuma. Entrar com um ponto e um décimo é... A menos é... É praticamente entrar no rebaixado. Mas a gente conseguiu permanecer. E o desfile também nos ensinou algumas coisas e nos deu também uma perspectiva de que era possível, sim, a gente pensar nisso. A gente pensar no destino das campeãs, pensar em colocações mais relevantes. Tanto que no ano seguinte, homenageando a Beija-Flor, a gente conseguiu a nossa estreia no destino das campeãs já em segundo lugar. Já com o vice-campeonato. E em 2017 veio o campeonato, que era o nosso objetivo. Trabalhamos muito para isso, tão esperado. E trabalhamos para continuar com excelentes resultados, continuar fazendo o desfile da nossa vida. E a gente conseguiu repetir isso no ano de 2018, que é o desfile que a gente vai ver e que nos deu esse bicampeonato tão sonhado, que encheu ali a nossa comunidade de alegria, de emoção. Foi realmente um desfile muito bonito, um desfile muito emocionante, um desfile onde a gente conseguiu reunir muita coisa legal, a gente conseguiu reunir momentos espetaculares e a gente conseguiu uma coisa que, infelizmente, nos últimos dois foi a única coisa que faltou para nós, nos últimos dois desfiles, tanto 19 como 20. A gente conseguiu em 2018 não errar. A gente conseguiu, em 2018, juntar tudo isso, tudo o que faz um desfile ser um desfile de qualidade, um desfile espetacular. A gente tinha um samba muito legal, um contágio muito grande, uma participação do público interagindo com a escola muito bacana. A gente tinha momentos muito legais durante o desfile. A gente tinha uma participação da nossa escola, do nosso componente, do nosso canto, da nossa vibração muito boa. E tudo isso a gente conseguiu fazer sem cometer nenhum erro. Então, o bicampeonato veio. Tudo isso a gente conseguiu fazer mais duas vezes, em 2019 e em 2020. Mas, infelizmente, com pequenos erros ali. 2019 um pouco mais, 2020 um pouco menos. Mas, enfim, a gente cometeu alguns erros que, especificamente em um quesito, e que acabou custando essas duas outras possíveis, prováveis. A gente não pode falar sobre isso, até porque não sabemos o que iria acontecer, mas que poderiam... Podem ter custado para nós esses dois últimos títulos que a gente acabou não conseguindo. Em 2018 a gente conseguiu passar provavelmente com um erro zero ali, fazendo um carnaval espetacular. É, com certeza. Eduardo, o que eu quero te perguntar é o seguinte. Em 2018, a Tatuapé entrou como a escola campeã, atual campeã do Carnaval. Isso aumenta a pressão pelo bicampeonato? E, se sim, da onde que vem essa pressão? Vem da diretoria, vem da imprensa que coloca a escola como favorita por ter sido a campeã no ano anterior, vem do seu componente que quer o bicampeonato, vem do público que está assistindo, que vai entrar campeã e com certeza vai ganhar de novo, porque é favorita, porque tem potencial. Como é que é isso para a escola que chega campeã para defender o bicampeonato? Na verdade, eu não sei se existe uma pressão por você ter sido campeão, por você entrar como escola campeã. No nosso caso, eu acho que existia uma... Na verdade, não seria uma pressão, mas seria talvez uma expectativa diferente, porque o Tatuapé vinha... Uma escola... Pouca gente processa isso rapidamente, embora seja absolutamente verdade, mas o Tatuapé foi a escola vice-campeã do Carnaval em 2016 no seu terceiro destile no Grupo Especial. O Tatuapé chegou ao campeonato no seu... Na verdade, no seu quarto destile vice-campeã. 13, 14, 15 e 16. Então, no nosso quarto destile no Grupo Especial, nós somos vice-campeões do Carnaval. No nosso quinto destile, nós somos campeões do Carnaval. Então, existia ali, embora a gente viesse de um vice-campeonato, em 2017, existia-se uma dúvida grande se aquilo tinha sido realmente algo do resultado da escola, do trabalho da escola, da capacidade da escola de fazer bons carnavais, ou se aquilo tinha sido aquela coisa que acontece uma vez ou outra na vida, entendeu? Foi lá, deu a sorte de as outras não irem bem, enfim, qualquer coisa que significasse isso. Será que o Tatuapé é essa escola mesmo? Será que esse título foi uma coisa assim que jamais vai acontecer de novo? Ou é uma coisa de uma escola que realmente teve e tem estrutura e competência para fazer destiles que concorrem a título? Embora a gente viesse de um vice-campeonato. Então, na verdade, não era uma pressão, mas a gente tinha um pouco essa expectativa de falar, ó, nós somos essa escola mesmo, a gente vai vir aqui para brigar por bons destiles, para fazer destiles muito bons, para fazer destiles inesquecíveis e para brigar por títulos, né? Então, não era uma pressão por a gente entrar campeão, mas era talvez uma pressão interna, uma coisa nossa de ratificar que, ó, não foi à toa, não, não foi sorte, não, foi competência nossa, foi resultado de um trabalho muito legal que a gente fez. Então, existia isso, né? Talvez escolas que já foram várias vezes campeãs em momentos distintos, né, da sua história, talvez essa pressão não exista, você não precisa muito ficar provando nada. Não tem problema mais para ninguém, né? Para nós existia não uma pressão externa, porque isso não existe, né? Claro que toda escola que é campeã, no ano seguinte, ela é esperada com uma expectativa maior, né? Com a aura de ser a campeã, né? Ninguém é campeão à toa, né? Ninguém fala assim, olha, sabe, foi um destino tão ruim que eles foram campeões, entendeu? Então, todo mundo espera da campeã alguma qualidade que tenha credenciado essa escola a ser campeã. Mas não que haja uma pressão, ah, vem aí a campeã, e ela precisa ser campeã de novo. No nosso caso, existia essa coisa da ratificação, porque a gente estava recém-chegado ali, né? A gente tem escolas há mais de 30 anos no grupo especial e que não foram campeãs ainda, né? E o Tatuapé conseguiu essa façanha no seu quinto destino. Então, isso sim era uma, não uma pressão, mas uma expectativa nossa de ratificar essa posição. E graças a Deus a gente conseguiu, né? Graças a Deus. Vamos assistir, reassistir hoje o bicampeonato da Tatuapé na TV Globo. Eduardo, muito obrigada pela sua disponibilidade a essa hora da noite, por ter vindo aqui conversar com a gente um pouquinho. Só tenho a te agradecer sempre. As conversas com você sempre rendem muito, é muito bom. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Estou aqui à disposição. Um beijo para todos que estão assistindo a gente aí. e vamos ver esse destino do Tatuapé que a gente tem com, guarda com muito carinho. Vai ser, para nós, vai ser uma satisfação enorme poder ver esse destino novamente. Ontem a gente já viu, né? Na transmissão da Liga, né? Ele na íntegra. Hoje, infelizmente, ele não vai acontecer na íntegra, mas vai ser um momento muito especial para nós. Sem dúvida nenhuma, a nossa comunidade, o nosso povo está muito feliz por poder rever esse compacto de um destino tão importante para nós. Muito obrigado. Com certeza. Obrigada, viu, Edu? Boa noite para você. Beijo. Tchau. Vamos lá. Tchau. 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 Obrigado.